Quatro espelhos, cada um com uma marca diferente. Eles estão numerados. Esse é o espelho 1. O pilar entre os espelhos 1 e 2 tem dois cristais. Esse é o espelho 2. O pilar entre os espelhos 1 e 2 tem dois cristais. O pilar entre os espelhos 1 e 2 tem dois cristais. O pilar entre os espelhos 1 e 2 tem dois cristais. O pilar entre os espelhos 1 e 2 tem dois cristais. Espelho 3 Espelho 3 Espelho 3 Espelho 3 Talvez eu possa acertar o pilar mais distante com a luz do Espelho 1 Talvez eu possa acertar o pilar mais distante com a luz do Espelho 1 Talvez eu possa acertar o pilar mais distante com a luz do Espelho 1 Só falta mover um espelho. Esse deve ser o espelho 4. Agora posso chegar ao altar pelo pavilhão. Tchau, tchau. Agora é só achar uma saída. Tinha um corredor perto do Espelho 4. Tinha um corredor perto do Espelho 4. Tinha um corredor perto do Espelho 4. Tinha um corredor. Tinhação de Espelho 5. Um... Tchau. 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 Tchau.